Hoje pela manhã, por volta das 9 horas e 20 minutos, esta meriva acabou colidindo neste caminhão. O acidente foi no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com a Xingu. O veículo que estava sendo conduzido por uma senhora bateu no para-choque do caminhão. Por pouco, a batida poderia ter sido evitada. Nesta imagem, podemos ver o momento exato da colisão. Os danos no carro foram de média monta. Ninguém se feriu.